Dentro de campo ele é marcado de perna. Ele se movimenta, pede, recebe e erra. Basta tocar na bola pra ouvir a vaga. Aldrovane invade a área e quase abre o placar. Paulo César faz um a zero. Mas quando a noite faleceu um inferno no último minuto do primeiro tempo, ele rouba a cena. Falta na entrada da área, gol. Entre vaias e aplausos ele beija a camisa, diz qualquer coisa, corre para abraçar o amigo Tinga. No intervalo, silêncio. Começa o segundo tempo e Vanderlei é expulso. Sem vaias, o Grêmio cresce. O amigo Tinga recebe e por pouco não marca. Falta na entrada da área. Ele cobra, Nivaldo não segura e Marinho marca. A vitória mais de uma vez sai dos mesmos pés. No final, ele fala. Se eu tivesse ligado o torcedor, lógico que eu também não gostaria da saída do jogador importante. Na noite em que o torcedor se dividiu entre vaias e aplausos para Ronaldinho, foi para casa com uma certeza e outra tristeza. A certeza é que só ele decide as partidas. E a tristeza é que ele vai embora.